Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 31 de agosto de 2020, amanhã que é dia da borboleta, dia do camelo e também o dia do galo. Hoje foi um festival de elefante aí nas 14 horas, muita pedra repetida, faltou um, dois e um nove. Aí fica difícil de ganhar, né? Eu aproveitei o domingão aí, demorei mais a fazer o vídeo aí que eu estava dando uma pescadinha, mas um cavalo passando na rua. E o meu amigo Tassi falou que o cavalo está atrasado aí, ó, já tem um palpite já aí, viu? Aí, ó, tá aí, como eu falei com vocês, tá dando a pescadinha, ó, ou menos tiragostinho bom aí, viu? Aí dá pra tomar uma chuchuquinha boa. Então, ó, já tem palpite aí, ó, cavalo e peixe. Cavalo e jacaré, né? Na esquerda da tela aí você vai ficar aí com o telefone aí do meu grande amigo Pequete. Aqui, ó, deu piruzão na cabeça, vai ter um festival de peru também, viu? Nossa! Aqui deu oito, sete, nove, no Rio, virou a sete, oito, nove. Então, deu muito meia, cinco, sete, quatro. Ficou só nessas pedras, né? Aí fica difícil, né? Então, ó, nem virada deu. Você vê que amanhã é dia da borboleta, dia do galo, né? Galo, borboleta e camelo. Aqui, só deu essa viradinha aqui de seiscentos e quinze. Da borboleta, meia, cinco, um do galo. E aqui, ó, zero, quinze da borboleta ou um cinco, zero do galo. Então, até as viradinhas ficou fraca. Mas faz parte, né? Então, amanhã as dezenas dominantes aí, trinta e um, trinta e três, onze, treze. Os bichos do dia, camelo, borboleta, cobra, cavalo, galo e bô. É, esse cavalão aí, eu sou obrigado a julgar ele, né? E julgar com isso aqui, ó, um quatro, quatro. Então, tá aí, algumas milhas boas pra julgar invertido. E tá aí, algumas centenas boas aí pra amanhã. Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns tédio de grupo. Abraço aí pro meu grande amigo Luiz Vassouras. Meu grande amigo Josué Polido. Hoje eu tava só na pesca, Josué. E alguns grupos bons, ó, camelo, borboleta, galo, cavalo, porco e urso. E vamos aí, a cruzetinha de amanhã, né? Amanhã dia trinta e um, coloquei um galo aqui com a sete, cinco, zero. E uma cabritinha aqui com a oito, dois, quatro. Ah, vou julgar a oito, quatro, dois do cavalo. Ó, então a sobra aqui ficou o meia, né? E o nove, meia, nove. Quatrocentos e dez do burro, zero quatorze da borboleta. Um quatro zero do coelho. Quatro um cinco da borboleta, quinhentos e quatorze da borboleta. Então, ó, cinco quatro um do cavalo, quatro cinco um do galo. Quinhentos e doze do burro, dois um cinco da borboleta, dois cinco um do galo. Dois três cinco da cobra, cinco três dois do camelo, três cinco dois do galo. Sete três dois do camelo, dois três sete do coelho, três sete dois do porco. Oito três cinco ele da cobra, cinco três oito do coelho, três oito cinco do tigrão. Sete três oito do coelho, oito três sete do coelho, oito sete três do pavão. Sete cinco zero aí do galo, zero cinquenta e sete de jacaré, cinco sete zero do porco. Oito dois quatro aí da cabretinha, quatro dois oito do carneiro, oito quatro dois do cavalo. Então, amanhã, dia do camelo, né? Então, ó, cinco três um. Gosto do camelo com a um três zero. Dois três um. Galo, um cinco dois. Três cinco zero. Aqui, ó, tem uma do camelo também boa aqui, ó. Oito três zero. Oito três zero. Outro do camelo. Sério trinta e um. Então, camelo, galo, borboleta, duzentos e treze. Quatrocentos e quinze, né? Setecentos e treze. Ó, oitocentos e quinze. Beleza? Então, tá aí os palpites, então, aí para o dia trinta e um. Tomara que amanhã a gente já começa no talo, né? Porque hoje, com essa quantidade de bicho repetido aí, ficou brabo, trai, mano. Forte abraço a todos aí e boa sorte!